Fala moçada, tudo certo com vocês? Mais uma música aqui escolhida lá no meu Instagram, do outro lado da cidade. Música top demais, eu peguei ela aqui no tom de Ré maior. A original lá do Guilherme Santiago tá em Lá maior. Vai ficar alto pra cacete. Então eu vou pegar ela em Ré maior, fica top pra mim cantar e pra vocês também. Ah Lucas, quero mais alto. Tá botando o capotrache, vai encaixando na sua voz. Show de bola? Bora pro vídeo então. Então, se você gostou dessa ideia, dessa música, já deixa logo um like aí. Bom, essa música aqui, a gente vai usar esses acordes. Ré maior. Às vezes também, Ré com sétimo. Uma vezinha só. Só inverter ele. Lá maior. Às vezes também, o Lá com sétimo. Só tirar o dedo aí depois. Assim, assim, não importa. O Mi menor. E o Sol. Show de bola? A batida que a gente vai usar é uma valsa, né? A valsa, basicamente, você vai tocar na tônica aqui do acorde, na grávia. E dar duas batidinhas pra baixo com esses três dedos. É bem tranquilo de tocar. Você só tem que pegar a manha de tocar na tônica, né? No Ré é aqui, no Sol é aqui, no Lá é aqui, né? Isso aí, se você não entende nada disso aqui, lascou. Notícia boa é que no dia 15 de dezembro eu vou estar abrindo vagas relâmpago pra próxima turma do meu curso Bora Tocar. Fechou? Então, fica de olho que no dia 15, acho que vai ser um dia só que a gente vai abrir, tá? Não sei nem se as vagas vão dar, tem bastante gente interessada. Show de bola? Vamos lá. Basicamente, você pode fazer com a palheta também. Não tem segredo essa batida. Fechou? Ah, Lucas, eu não consigo acertar só na tônica. Só bate pra baixo com o polegar, então. Fechou? Bom, eu vou dar uma implementada a mais nessa batida aqui. Caso você queira fazer também, pode fazer. Se não, toca ela normal, igual eu passei aqui anteriormente. Você não bate uma pra baixo com o polegar e duas com esses três dedos aqui? Não é assim? Depois que você bater com o polegar pra baixo, você puxa ele pra cima de novo. Entendeu? Vai ficar. Show de bola? Treina isso aí bastante. Dá um trabalhinho, talvez você nunca tocou valsa. Mas você vai ver que essa batida é bem tranquila de tocar. É só você pegar o jeito dela. Como sempre, eu vou tocar a música aqui. Você me acompanha e a gente vai aprendendo e evoluindo junto aí. Bora lá? Hoje vou voltar de madrugada, se ela vai brigar comigo, hoje meu astral não está com nada. Eu beber cerveja com os amigos, ela não tem curto com os meus erros, ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria neste embaraço. Eu ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que faz. Hoje vou voltar de madrugada, se ela vai brigar comigo, hoje meu astral não está com nada. Hoje vou voltar de madrugada, se ela vai brigar comigo, hoje meu astral não tem curto com os meus erros, ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria neste embaraço. Hoje vou voltar de madrugada, se ela vai brigar comigo, hoje meu astral não tem curto com os meus erros, ela não tem curto com os meus erros. Deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, fala se você conseguiu tocar, se você não conseguiu, sugestões de outras músicas. Deixa um comentário para mim ver que você está aí e a gente trocar aquela ideia legal aí nos comentários. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve, vamos bater 100 mil inscritos nesse trem aí. Você está da... Bom, vamos lá. Você viu que a música não tem segredo, ela tem repetições bastante agradáveis para você lembrar como é que toca. E tem alguns detalhes também que facilita quem está começando. Tipo quando a gente vai tocar do Lá maior para o Mi menor, o dedo 2 pode ser mantido. Depois ele volta e continua mantido. Então algumas coisinhas que você pode usar a seu favor. E para os que já vão perguntar aí no comentário como é que faz o... É muito simples, você vai estar no Ré, você vai bater ela solta aqui que é o Ré. Na corda 5, que é a Lá, você vai tocar na casa 4, 2 e solta fazendo o Lá maior. Então, não tem segredo. Se você quiser fazer com o acorde, Dó sustenido menor, Si menor e Lá. Show? Ah, quero fazer só com os graves. Show de bola? Do resto, você vai conseguir tocar se você me acompanhar e perceber certinho os momentos que se encaixa a sétima, por exemplo, né? Que é só um pedacinho rapidinho, aqui também. Show de bola? Então é isso. Lembra de deixar um comentário, um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Te vejo no próximo vídeo, espero que você tenha conseguido tocar. E aí E aí E aí Obrigado.